é porque o que acontece é o seguinte quando a guerra começou aí que eu falava pra vocês que é a curva de aprendizado quando a guerra começou o russo não estava habituado a lidar com o Bayraktar eles não estavam habituados eles foram pegando o bizu eles foram pegando o bizu aprendizado os próprios operadores operador é uma coisa complicada o cara que opera radar que opera guerra eletrônica o cara opera um sistema de guerra eletrônica ele chega esse sistema aqui não está operando bem nas faixas tais, tais e tais bota em relatório, vai lá pra fábrica os caras já retrabalham, volta uma coisa melhor volta uma coisa melhor mas o ucraniano trabalha muito bem a curva de aprendizado dos ucranianos também é muito boa só que é uma guerra desproporcional não é gente?